Nunca foi fácil. Desta vez, não será diferente. Compra do estádio, arrancada heroica de 42, sobrevivência a uma guerra mundial, formação das academias, jejum, 93, 94, 96, 99, queda, retorno, superação. Vai pra bola, é bairro, autorizado, pega pra direita, pra mão, esse mundo animal, Alex, o mais avô do mundo no Morumbi, desalminha, Aaaaaaah! Gol! Jada Sampaio é o nome dele! É de novo do campeão! É de novo do campeão do palestratário! Seja bem-vindo à decisão da Copa do Brasil! Ninguém conquistou mais títulos nacionais do que o Palmeiras. E agora, o décimo está por dia. Curitiba, Palmeiras. Quarta-feira, a partir das nove e meia da noite, direto de Curitiba, o Palmeiras atrás do PI da Copa do Brasil. O Palmeiras atrás do PI da Copa do Brasil! Nunca foi fácil. Desta vez, não será diferente. Deus ademão! Tenho tecido!